Se de repente o teu coração doer Ele apenas tá querendo te dizer Que me deixar foi o seu maior engano Se por um acaso uma lágrima rolar E aquela vontade louca de voltar Eu ainda estou aqui te esperando Só Deus pode mudar os nossos planos Quem foi que te falou que o amor é feito de saudades? O tempo vai provar que o meu sentimento é de verdade Quem foi que te falou que o amor é feito de saudades? O tempo vai provar que o meu sentimento é de verdade Um mais um são dois e não metade Se de repente o teu coração doer Ele apenas tá querendo te dizer Que me deixar foi o seu maior engano Se por um acaso uma lágrima rolar E aquela vontade louca de voltar Eu ainda estou aqui te esperando Só Deus pode mudar os nossos planos Quem foi que te falou que o amor é feito de saudades? O tempo vai provar que o meu sentimento é de verdade Quem foi que te falou que o amor é feito de saudades? O tempo vai provar que o meu sentimento é de verdade Um mais um são dois e não metade Um mais um são dois e não metade Suíte, catorze, estamos lado a lado nessa cama Só que hoje eu não vou querer dormir Dessa vez não deu dor de cabeça Desliguei o celular Que surpresa você por aqui A surpresa de verdade foi o que eu senti Se a mais dedicada sempre foi você De repente eu vi tudo se enverter Lembrei o quanto eu te machuquei E o nona garganta E a lágrima caiu Vejo você perdoando as minhas mentiras Logo você que teve o pior de mim Eu sei que é raro, é humano Mas me aceitar depois de tudo é amor É amor É amor O que é que você viu em mim? Por que ainda me olha assim? Tem tanta gente interessante Por que é que eu sou tão importante? Por que é que você viu em mim? Por que ainda me olha assim? E ainda me beija como antes Você nunca quis ficar distante Eu sei que é raro, é algo assim Eu sei que é raro, é algo assim É humano, mas me aceitar depois de tudo É amor, é amor O que é que você viu em mim? Por que ainda me olha assim? Tem tanta gente interessante Por que é que eu sou tão importante? O que é que você viu em mim? Por que ainda me olha assim? E ainda me deixa como antes Você nunca quis ficar distante O que é que você viu em mim? O que é que você viu em mim? O que é que você viu em mim? Por que eu vou? Portal do A drawers Suite 14 Quando você foi embora até o sol chorou Ele se lembrou do dia em que eu te conheci De cabelo solto, um sorriso lindo como eu nunca vi E de toda maneira eu procurei um jeito de chegar em você Não quero te perder Se eu pudesse fazer tudo diferente Eu cuidaria mais da gente O nosso amor tem um propósito Eu sem você não faz sentido algum Meu segredo Perdoa meu amor, eu reconheço que não sou o perfeito Sou mil por cento apaixonado E completamente louco por você Quero saber se você sente o mesmo Por mim Por mim Meus segredos Perdoa meu amor, eu te confesso Tenho mil defeitos Mas eu te amo mais que tudo Sou completamente louco por você Por que, por que, por que Não posso respirar sem você Se eu pudesse fazer tudo diferente Eu cuidaria mais da gente O nosso amor tem um propósito Eu sem você Eu sem você não faz sentido algum Meu segredo Perdoa meu amor, eu reconheço que não sou o perfeito Sou mil por cento apaixonado E completamente louco por cento apaixonado E completamente louco por você Quero saber se você sente o mesmo Por mim Por mim Meus segredos Perdoa meu amor, eu te confesso Tenho mil defeitos Mas eu te amo mais que tudo Sou completamente louco por você Por que, por que Não posso respirar sem você E, por que, por que, por que Suíte 14 Normal, quando tocam no seu nome eu mudo de assunto Respondo, ignorante, não, a gente não tá junto Evito de andar em lugares que andei com você Mas é só desbloquear meu celular que vem notícias A gente tá parecendo fim de namoro de artista Toda hora vem um chato me enchendo de porquê Por que que acabou, por que não volta, por que, por que Eu não sei responder Eu só fico puto porque o povo acha que eu nasci grudado em você Ele só sabe ver As pingas que eu tomo e os tombos que eu levo ninguém quer saber E os tombos ninguém nunca vê E a rasteira quem deu foi você E os tombos ninguém nunca vê E a rasteira quem deu foi você Mas é só desbloquear meu celular que vem notícias A gente tá parecendo fim de namoro de artista Toda hora vem um chato me enchendo de porquê Por que que acabou, por que não volta, por que, por que Eu não sei responder Eu só fico puto porque o povo acha que eu nasci grudado em você Ele só sabe ver As pingas que eu tomo e os tombos que eu levo ninguém quer saber Eu não sei responder Eu só fico puto porque o povo acha que eu nasci grudado em você Ele só sabe ver As pingas que eu tomo e os tombos que eu levo ninguém quer saber Os tombos ninguém nunca vê E a rasteira quem deu foi você E os tombos ninguém nunca vê E a rasteira quem deu foi você E os tombos ninguém nunca vê Portaldoarrocha.com.br O site oficial do Arrocha Somos dos lados da mesma história Que juntos nós escrevemos Lembrar daquela carona Quando eu te fiz esperar tantas horas Mas tem certeza se você me amava Só da boca só da boca pra fora Surpresa pra mim Você tava ali Você tava ali Respira Respira lento E a rarra A rarra produções E a rarra 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 Legenda de sal, larga e começa a sair É só cenar de alto, estado superado Localização de balotado Ensino ações que tem alguém do lado Posta voltando pra casa às seis Pra provar pra o ex Que quem perdeu foi o ex Mas o som do seu carro só toca indireta Para de filmar painel e vira tela Só sai saudade desse alto-falante Atrás do story cê tá molhando o volante No som do carro só toca indireta Para de filmar painel e vira tela Só sai saudade desse alto-falante Atrás do story cê tá molhando o volante Chorando bastante Quer mostrar que esqueceu então Esquece antes Rara Produções, a marca do sucesso Localização de balotado Ensino ações que tem alguém do lado Posta voltando pra casa às seis Pra provar pra o ex Que quem perdeu foi o ex Mas o som do seu carro só toca indireta Para de filmar painel e vira tela Só sai saudade desse alto-falante Só sai saudade desse alto-falante Atrás do story cê tá molhando o volante No som do carro só toca indireta Para de filmar painel e vira tela Só sai saudade desse alto-falante Atrás do story cê tá molhando o volante Atrás do story cê tá molhando o volante Chorando bastante Quer mostrar que esqueceu então Esquece antes Chorando bastante Quer mostrar que esqueceu então Esquece antes Suíte, 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 14 Suíte, 14 Portal do arrocha.com.br O site oficial do arrocha Você não me disse que eu ia acabar sofrendo Com um pressentimento Com um pressentimento Senti quando você se foi E de repente a magia se perdeu no tempo O que eu mais gostava Foi justamente o que nos afastou Escureceu Coração ficou vazio Teus olhos, os teus lábios frios Eu não quero nem tocá-los Pra ver se me engano Quero saber Como que se seca o rio Como dar calor ao frio Como pude me enganar Durante tantos anos E eu que te vi Passando a vida Comigo E eu que te vi Sendo a mãe dos meus filhos Tudo parecia relativamente fácil Eu não percebi Eu não percebi Como eu não vi Que você tinha outros planos Me sinto como um grão de areia no deserto Um passageiro sem destino Um passageiro sem destino de viagem O que fazer com as lembranças que carrego E o meu telefone cheio de mensagens Como é que eu vou explicar Como é que eu vou explicar para os amigos Que acabou que você não tá mais comigo Acreditei que era amor Mas era só uma miragem E eu que te vi E eu que te vi Passando a vida Comigo E eu que te vi Sendo a mãe dos meus filhos Tudo parecia relativamente fácil Eu não percebi Como eu não vi Que você tinha outros planos Suíte Catorze Suíte Catorze Sabe quando a gente sai cantando na rua sozinho Dando bom dia até pra passarinho Eu tô assim Só por causa de você O que sua boca tem Que já me viciou Eu já salvei o seu contato Com nomes de amor A gente nem tá namorando Eu já tô louco pra dizer te amo O seu beijo é surreal Quando arrepia a pele é fatal Você sorrindo é covardia Com você eu topo tudo Eu caso todo dia O seu beijo é surreal Quando arrepia a pele é fatal Você sorrindo é covardia Com você eu topo tudo Eu caso todo dia O que sua boca tem Que já me viciou Eu já salvei o seu contato Com nomes de amor A gente nem tá namorando Eu já tô louco pra dizer te amo O seu beijo é surreal Quando arrepia a pele é fatal Você sorrindo é covardia Com você eu topo tudo Eu caso todo dia O seu beijo é surreal O seu beijo é surreal Quando arrepia a pele é fatal Você sorrindo é covardia Com você eu topo tudo Eu caso todo dia Pra sempre com você Ainda é pouco pra te amar O seu beijo é surreal O seu beijo é surreal É fatal Você sorrindo é covardia Com você eu topo tudo Eu caso todo dia O seu beijo é surreal Quando arrepia a pele é fatal Você sorrindo é covardia Com você eu topo tudo Eu caso todo dia Na tristeza ou na alegria Suíte 14 Suíte 14 Tá usando ele pra me esquecer Uma cópia mal feita De eu e você Negar Vem cá Eu sei que tu ainda quer me amar Não leve a mal Vamos deixar no confidencial Se tu quiser só gama Eu tô querendo Se quiser aliança Eu tô correndo Se for pra assinar Algum papel Assino só de ficante fiel Se tu quiser só gama Eu tô querendo Se quiser aliança Eu tô correndo Se for pra assinar Algum papel Assino só de ficante fiel Oh, 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 oh Suíte 14 Tá usando ele pra me esquecer Uma cópia mal feita De eu e você Negar Vem cá Eu sei que tu ainda quer me amar Não leve a mal Vamos deixar no confidencial Se tu quiser só gama Eu tô querendo Se quiser aliança Eu tô correndo Se for pra assinar Algum papel Assino só de ficante fiel Se tu quiser só gama Eu tô querendo Se quiser aliança Eu tô correndo Se for pra assinar Algum papel Assino só de ficante fiel Subir de capuzze Eu tava meio sumidão Das redes sociais Notícias de mim Na cidade Ninguém tinha mais Quem perde o amor Pra esquecer Vai beber por aí Mas eu fiquei No meu cantinho aqui Sofrendo na calada Virando madrugada Postei uma foto Com quase 10 quilos A menos deixei Todo mundo sem entender nada A dieta que eu fiz Foi forçada A barra desse fim Foi pesada Saudade emagrece Na falta de amor Passei mais de seis meses Comendo o pão Que a minha ex amassou A dieta que eu fiz Foi forçada A barra desse fim Foi pesada Saudade emagrece Na falta de amor Passei mais de seis meses Comendo o pão Que a minha ex amassou 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 Sofrendo na calada Virando madrugada Postei uma foto Com quase 10 quilos A menos deixei Todo mundo sem entender nada A dieta que eu fiz Foi forçada A barra desse fim Foi pesada Saudade emagrece Na falta de amor Passei mais de seis meses Comendo o pão Que a minha ex amassou A dieta que eu fiz Foi forçada Foi pesada Foi pesada Na falta de amor Passei mais de seis meses Comendo o pão Que a minha ex amassou A dieta que eu fiz Foi forçada A barra desse fim Foi pesada Saudade emagrece Na falta de amor Passei mais de seis meses Comendo o pão Que a minha ex amassou Amassou Comendo o pão Tchau, tchau.